Eu tenho uma grande missão de cantar, eu acho que todas as pessoas, claro, têm uma missão, né? A gente tá aqui nesse mundo, ninguém tá aqui passeando, passando férias, tá todo mundo aqui cumprindo um compromisso já assumido em outras vidas. Meu amor pela obra da Clara, ele vem de muito tempo. Eu ouvia muito samba quando era criança, através da minha mãe, e a obra dela permeou toda a minha trajetória, mesmo antes de eu pensar em cantar, eu já ouvia muita coisa. E durante esse período todo de trajetória, eu venho cantando várias coisas delas. E a partir de 2008, surgiu esse desejo de poder prestar uma homenagem. E fui me aprofundando um pouco mais nas pesquisas a respeito da obra dela, e da carreira e da vida de Clara, que eu acho que é uma personalidade que, pelo menos pra mim, me desperta muita curiosidade, porque me parece assim... A ideia que eu sentia quando eu via a Clara na televisão é realmente de um ser iluminado, uma figura altamente energética, alegre, de bem com a vida, uma energia, uma força, uma vitalidade. Aquilo tudo me atraía muito na pessoa da Clara Nunes, além da grande intérprete que ela foi. Tudo isso me fez me envolver com os detalhes da vida dela e tudo, durante esse período aí de 2008 a 2011, que foi quando finalmente a gente conseguiu colocar em prática o show. E aí não foi com lei de incentivo, foi um convite que eu tive para fazer um evento, e aí eu estava, inclusive, lançando meu disco No Ar, que é o trabalho mais recente, estava em turnê e tudo mais, mas eu... foi uma... assim, era uma oportunidade que eu tinha de colocar esse sonho em prática. Mas eu fiquei guardando ali o desejo de poder evoluir com esse show e transformá-lo no que eu vislumbrava, que é assim, poder mostrar para o público uma pesquisa bem mais rebuscada, com detalhes da vida, inclusive, né? E preciosidades da obra de Clara, coisas que não viraram sucesso, que não foram para as rádios, mas que são músicas incríveis, assim, fruto das pesquisas dela de compositores do Morro, lançamentos de compositores, né? No decorrer de tudo isso, eu venho conversando com muita gente, que, inclusive, muita gente diz assim, a minha vida era uma antes de Clara e a depois de Clara é outra. Alguns compositores que começaram a aparecer no cenário nacional depois que ela gravou. Não sei quando começou, só sei que me alucina Me perdi no fio condutor do amor que me domina E você me usa a seu favor Igual mulher de esquina E me leva embora, traidor Assim que se termina Vai, se você quer, eu logo vou Sabendo da rotina Foi uma cantora, assim, de uma diversidade enorme, né? Ela começou como uma cantora romântica, fez praticamente três discos de músicas românticas Antes de aparecer no cenário nacional como o rótulo, né? De grande sambista e, assim, inclusive de mudar o seu visual, né? Então, esse projeto de Clara Nunes, audiovisual, veio a partir do quarto disco dela E eu queria trazer essas coisas lá do passado Para se saber um pouco, os amantes da obra dela Saber um pouco de como é que começou a carreira dela e tudo E trazer essas novidades E músicas também que marcaram muito minha infância Que não necessariamente se transformaram em sucesso na voz dela Um dia Um ser de luz nasceu Numa cidade do interior E o menino Deus abençoou De manto branco ao se batizar Se transformou Num sabear Duna dos versos de um trovador E a rainha do seu lugar Sua voz, então A se espalhar Corria a chão Cruzava o mar Levada pelo ar Onde chegava e espantava a dor Com a força do seu cantar Eu me vejo assim muito como uma pessoa que, se possível, eu não deixo as oportunidades passarem Não tenho medo dos desafios Eu nem sabia que eu, assim Quando me convidaram a primeira vez para o Japão Que disseram assim, Japão Eu nunca tinha pensado na minha vida ir para o Japão Mas assim, aquilo estava diante de mim como uma oportunidade concreta Depois dessa experiência As outras que vieram Eu acho que eu Fui muito com esse pensamento Poxa vida Às vezes você deixa de realizar uma determinada coisa Que pode abrir um leque de oportunidades para você E quando eu falo em oportunidades Eu não falo só em oportunidades em relação à arte, à visibilidade Nada disso Eu falo em oportunidade e também de crescimento pessoal Então estou num momento assim da vida que estou cada vez mais aberta A ir ao encontro do desconhecido Ou ir buscar algo que eu gostaria de ter aprendido talvez alguns anos atrás Mas que agora é que é oportunidade Então faça hoje Eu acho que hoje é o momento de fazer isso Depois de 20 anos de carreira que eu estou fazendo a homenagem a Clara Nunes Então eu acho que esse é o momento propício para isso Talvez um momento que Devido a tantas realizações, tantas coisas Acho que é um momento que eu me sinto um pouco mais madura Para poder prestar uma homenagem tão importante como essa E ecoa noite e dia É ensurdecedor Ai, mas que agonia O canto do trabalhador Esse canto que devia Ser um canto de alegria Sou apenas como um solução de dor Oh, 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 oh Oh, oh, oh A CIDADE NO BRASIL